Olá, tudo bem? Vamos dar início a nossa primeira aula da disciplina Introdução à Engenharia pela Faculdade NETCOM. Meu nome é Ricardo Svalborges, para mim é uma honra ministrar essa disciplina para vocês, então vamos dar um início. Certo? Então a bibliografia que nós vamos utilizar é justamente o livro Introdução à Engenharia, Conceitos, Ferramentas e Comportamentos, do autor Walter Antônio Barzo e Luiz Teixeira do Vale Pereira, certo? Então a nossa primeira aula será Chegar da Universidade, ou seja, como a gente sabe, a alma de entrar em uma universidade ou em uma faculdade, temos o que? Um choque de conhecimentos, novos conhecimentos, um mundo de descoberta e de conhecimento, tanto social como científico. Então, quando a gente tem a introdução à engenharia, que como a gente sabe, a engenharia é a criatividade, ela que movimenta o mundo com suas máquinas, seus equipamentos, seus processos, seus serviços, entre outros setores, né? Então temos que nessa profissão é como se a cada virada de página, a cada gaveta aberta, né? Ou seja, a nova descoberta, a cada porta que se abre e a cada curva um novo mundo fosse descostinado, certo? Ou seja, com a introdução da tecnologia, consequentemente a gente tem inovações diariamente, introdução de novas tecnologias, entre outros. Então, em uma simples lata de refrigerante, ou numa sala de um tênis, ou numa maçaneta de uma porta, janelas, né? Ou numa residência, ou em um carro, ou em nossas próprias casas, né? Revelam o que? Um universo inteiro de estudos, teorias, lutas, acertos e desacertos, certo? Ou seja, para ser desenvolvido a maçaneta de uma porta, passou por inúmeros testes, passou por inúmeras etapas, até chegar a um produto final, que hoje utilizamos em pleno 2020, certo? Mas sabemos que daqui a dois anos, ou daqui a três anos, consequentemente a maçaneta já vai ter passado por quê? Por novas tecnologias, vai ser mais flexível, vai ser mais precisa, vai ser mais assertiva em seu processo ou em seu serviço, correto? Então, a engenharia é isso. A engenharia está em constante movimento, está em constante mudança e benefício da sociedade. Então, o primeiro passo que a gente tem, ao chegar a uma faculdade ou uma universidade, temos que o primeiro contato com a engenharia, a engenharia é simplesmente o quê? É algo fantástico, né? Ou seja, através dela podemos construir coisas úteis, projetar até fatos, que concretizam o quê? Sonhos da humanidade criam oportunidades de um mundo melhor, certo? Ou seja, é importante que as pessoas tenham em mente que utilizem a engenharia em benefício da população e, consequentemente, em benefício também do quê? Do nosso planeta. Pois, como sabemos, a degradação ambiental, conforme o homem vai conhecer novas tecnologias, vai se desenvolvendo, consequentemente, ele tem que ter um olhar benéfico, né? Ou seja, visar a gestão ambiental para a preservação, para que futuras gerações também reutilizem esses recursos e façam os serviços, certo? Ou seja, tenha em mente também o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, temos, né, que por isso que o curso de engenharia é uma tarefa que devemos assumir o quê? Com entusiasmo e determinação, certo? Como vocês podem observar na imagem à direita. Devemos não ficar cansados ou se lamentando por estudar engenharia. Pelo contrário, temos que ficar alegres e bastante focados com conscientização que, tendo o curso, realizando o curso de engenharia com objetividade, focado, consequentemente, vai produzir o quê? Novos frutos, novos conhecimentos, que vai ser primordial, que vai fomentar a sua característica profissional. Então, chegar a um curso de engenharia representa um fato marcante, pois a vida universitária permite excelentes oportunidades de passar bons momentos, certo? Com amigos, com professores, com os próprios funcionários da faculdade ou da universidade, principalmente quando se envolve com projetos, com iniciação científica, artigos, seminários, fóruns. Então, é muito importante a participação do aluno, que ele seja ativo, justamente para poder expandir seu conhecimento e, consequentemente, ter uma vida social na área da engenharia bem melhor do que se a pessoa ficar estática. Então, é importante que a pessoa fique dinâmica, sempre buscando conhecimentos novos. Por exemplo, se eu estou estudando um assunto específico, consequentemente, deve ter mais pessoas que tenham conhecimento nessa área que eu estou estudando. Ou seja, é importante eu buscar livros, buscar artigos, para eu fomentar e poder melhorar mais e mais o meu conhecimento nessa área. Então, é fundamental conhecer a instituição com profundidade, vivenciar a comunidade acadêmica e discutir as questões relacionadas com a sociedade. E as suas relações com a profissão são atitudes que ajudam muito a conseguir esses objetivos. Então, neste caso, a NETCOM tem esse papel, ou seja, uma faculdade de renome, que temos aí o curso de Engenharia Eletrônica, que é um curso novo no estado do Maranhão, que é de suma importância, né? Para que os profissionais tenham bastante êxito durante sua carreira dentro da faculdade. Certo? Então, surguem o máximo que vocês puderem dos professores, dos laboratórios, da infraestrutura da instituição, pois a NETCOM está preparada justamente para proporcionar ao aluno o melhor entendimento e o melhor conhecimento na área da Engenharia. Então, apenas aguardar que os professores apresentem conhecimentos previamente elaborados é uma atitude muito incompatível com a formação universitária. Certo? Então, além do que o professor ensinou em sala de aula, nós vamos buscar artigos, livros, vídeos no YouTube relacionados ao assunto para poder fomentar e para que vocês possam expandir mais nesse conhecimento justamente nessa área. Certo? Então, não podem apenas limitar-se no que o professor falou em sala de aula. Temos que continuar estudando, trocar informação com os amigos, que também é muito importante para dar continuidade no curso. Então, a aprendizade é um processo, ou seja, uma atividade dinâmica que exige tempo e dedicação. Certo? Ou seja, isso aí é algo específico, individual de cada indivíduo. Então, você como um novo aluno na área da Engenharia, vocês têm que ter isso em mente, né? Ser uma pessoa dinâmica, ser a pessoa que busque sempre conhecimento, não se fique obsoleto a um determinado conhecimento, mas que faça o quê? Expansando esse conhecimento, né? Buscando artigos, buscando TCCs, dissertações, teses relacionadas ao assunto que você está estudando, que, consequentemente, você vai aprender muito mais. Certo? E como a gente sabe, Engenharia são vários assuntos interligados entre si. Então, se você está estudando um assunto especificamente, consequentemente, você vai estar estudando também outros assuntos nas suas vertentes. Certo? Então, não acontece por mágica. Por isso, depende muito do nosso interesse individual, né? Buscar sempre conhecimentos novos para poder se aprimorá-lo cada vez mais. Então, o curso de Engenharia tem o objetivo, né? Entre outros, estimular a criatividade, fornecer ferramenta, ferramental básico, para que façamos frente aos problemas técnicos com os quais nós deparamos na nossa profissão. Ou seja, estimular a adotar uma postura crítica e consciente para a sociedade. Certo? Ou seja, esses desafios, né? Visando sempre o quê? Em benefício da sociedade, da população, com seus respectivos serviços ou processos, né? Visando sempre melhoria contínua. Certo? Então, é importante, né? Estudar e para que futuramente você, como futuro engenheiro, possa determinar, executar seu serviço ou realizar a produção de algum produto ou realizar algum serviço visando sempre essa postura, né? Consciente ou uma postura crítica visando benefícios para a sociedade. Então, a qualidade de um curso não depende apenas dos professores ou de laboratórios bem equipados, né? Como vocês podem observar na imagem. Ou de boas bibliotecas. Ou de uma sala de aula confortável, né? Depende muito da qualidade e da motivação do estudante que nela ingressa. Certo? Então, como a gente observou nos slides, né? É importante, sim, que a instituição onde você esteja estudando o curso de engenharia tenha toda essa parte física, né? Que é a biblioteca, os laboratórios, professores capacitados. Mas o marco principal é você. Então, não vai ter pessoas apertando sua orelha ou motivando, perguntando se você estudou. certão, porque na universidade, diferente da escola, onde tinha os professores, os pais que ficavam sempre perguntando para os filhos se eles estão estudando, se eles estão acompanhando a matéria. Na faculdade é totalmente diferente. Você tem que ter essa postura consciente que, se você não estudar, consequentemente, você está enganando a você mesmo. Então, o curso de engenharia depende muito desse profissional que tenha essa postura consciente e seja sério, né? Justamente para que ele possa ser um ótimo profissional, ou seja, um ótimo engenheiro. Então, depende de um clima geral, né? Tanto na instituição, que favoreça os estudos e que estimula a criatividade e que provoque o que? O crescimento intelectual. Então, é importante, né? Que a instituição, como a NETCOM, por exemplo, é uma instituição que tem toda essa logística, né? Uma infraestrutura muito boa, tanto os professores como a instituição em si, como o laboratório, biblioteca, as pessoas da administração, entre outras, que vão dar esse suporte ao aluno, visando sempre o quê? Sua melhoria contínua para que ele possa sair do curso, né? como um excelente profissional, um excelente engenheiro, certo? Então, nada disso acontece sem que estejamos o quê? Motivados e dispostos a participar desse processo de mudança, né? Então, a cada tempo, a cada período que você esteja passando dentro do curso, tenha sempre essa energia, né? De querer aprender mais, querer ser o melhor profissional da sua área, certo? Então, é importante essa conscientização e essa severidade em querer aprender sempre mais, certo? Então, caso ao contrário, com toda honestidade, seria mais sensato e aproveitoso procurar o quê? Fazer outra coisa. Caso a pessoa que não esteja interessada a fazer o curso de engenharia, está fazendo só por fazer, só para pegar o diploma, é melhor você desistir na mesma hora. Então, é importante que o aluno tenha essa consciência de que, se não partir dele, essa conscientização, que ele quer ser um bom profissional, que ele quer ser um profissional de destaque no mercado, ele tem que ter essa postura. Então, caso não tenha, é melhor desistir do curso. Mas não é o caso de vocês. Acredito que todos os alunos que estejam iniciando o curso de engenharia eletrônica na NETCOM, tenha esse vigor, tenha esse crescimento pessoal. Então, tenha essa conscientização, estude o que for para estudar, cobre dos professores, cobre da coordenação, cobre do diretor, faça o que vocês puderem para que vocês saiam como excelentes engenheiros. Então, para encerrar, aqui é a nossa primeira aula. Muito obrigado.